Bom, lembra daquele caso da menininha que teria sido torturada pelo padrasto e pela mãe? Que é o casal Maurício Moraes Scaranello e a Sara de Andrade Ferreira, que eram suspeitos de tortura da menininha de dois anos em Aracatuba. Pois bem, o casal foi inocentado pela justiça. O empresário que é padrasto da vítima e a dona de casa que é mãe chegaram a ser condenados por tortura e omissão, mas recorreram das acusações e foram absolvidos. Essa notícia da absolvição foi publicada no jornal O Liberal deste domingo. Vamos relembrar um pouquinho desse caso para que você consiga relembrar essa história. Dá uma olhadinha. Maurício Scaranello e Sara de Andrade Ferreira foram presos em 2014. Na época, vídeos encontrados no celular do empresário, padrasto da menina, mostram situações que a polícia civil considerou como tortura psicológica. Em um deles, a criança aparece com as pernas amarradas com uma fita adesiva. Ela tem dificuldades para andar e sofre diversas quedas. Em outra gravação, a menina tenta dormir, mas Maurício grita com a enteada e chega a forçar o olho dela para que não durma. Em mais uma gravação, o homem dá uma cebola para a criança comer como se fosse uma maçã. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que os atos praticados pelo empresário não configuram nenhum tipo de crime, muito menos o de tortura. Pois bem, a guarda da criança está com a avó materna. O advogado do casal não quis comentar a decisão.